É um fujogador do time lá de Bauru que frequenta o ponto Ah, de lá não tem, vem de fora, né? Olha que time, conta um time Corinthians Olha, vamos a pesquisa dos times, que time você torce? Corinthians 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 Que time que você torce? Corinthians Que time que você torce? Corinthians Aqui tem um bando de locos Louco por ti, Corinthians Eu sou a Pandora da Fiel Louco por ti, Corinthians Eu sou a Pandora da Fiel Louco por ti, Corinthians Eu sou a Pandora da Fiel Louco por ti, Corinthians Eu sou a Pandora da Fiel Louco por ti, Corinthians Eu sou a Pandora da Fiel